Bom, já aqui no nosso telão, Mayara, o boletim, o último boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. A cada dia eles vêm inovando, inclusive dando layout diferente aí e a gente traz agora inclusive mais números. Como eu disse no começo, hoje já são 58 casos confirmados. Temos aqui os descartados que, graças a Deus, continuam aumentando também. Já somam 1.483 casos e óbitos, óbitos, 8 casos. Aí aqui, Mayara, olha essa novidade, você pode até me ajudar a explicar. 116 casos suspeitos internados. Seria diferente do antigo boletim onde tinha os casos suspeitos apenas? Isso, porque tinha algumas situações, Nádia, que os casos suspeitos eles estavam sendo orientados a irem para casa, as pessoas irem para casa para que verificassem mesmo se os sintomas, eles se agravavam, né? Porque em alguns casos dá para você cumprir a quarentena, os sintomas não são tão graves, né? São mais leves e a pessoa pode cumprir esse isolamento em casa, né? Respeitando, lógico, aí essa observação. E caso houvesse uma piora, até mesmo para poder evitar essas internações e essa ocupação dos leitos, caso viessem a acontecer casos mais graves, né? Nesse caso, então, aqui, 116 casos suspeitos que estão em alguma unidade de saúde em todo o estado, correto? Isso. 78 leitos clínicos. É, que são os leitos, né, que exigem uma observação maior. Não chega a ser leitos de UTI, né, porque como a gente vai ver ali, tem 38 pessoas em leitos de UTI, que são pessoas que estão com a situação um pouco mais grave, né? Então, são 78 pessoas que estão em leitos clínicos, até porque a situação, ela exige uma observação mais de perto. Então, estão internadas também, mas em leitos que são de média complexidade, digamos assim. Bom, UTI 38, como você falou, no caso, 8 altas. Essas pessoas já saíram das unidades e estão em casa ou apenas deixaram as UTIs? Não, tem algumas situações, Nájula, porque, assim, é importante a gente esclarecer para o nosso telespectador que o que é que acontece. O Ministério da Saúde, ele ainda não estipulou um protocolo para dizer a pessoa foi curada do coronavírus, né? Então, o que é que acontece? As pessoas, às vezes, chegaram a uma situação mais grave ou até mesmo de média complexidade, mas já estão em condições de ir para casa e aguardam a finalização desse período de quarentena, até para poder fazer os retestes, né? Os testes para confirmar se ainda há a presença do vírus ainda na pessoa ou não. Então, são pessoas que receberam altas e estão esperando essa finalização desse protocolo do Ministério. Ok. E aqui, por fim, as cidades, cada uma com seus números. Ceresina 47, Campo Maior, um caso. Caracol, que é a novidade de ontem para hoje, junto com Pimenteiras, cada uma dessas cidades registraram um caso. Até então, a gente só falava mais na região norte do estado. A partir de ontem, já esses dois casos já mostraram aí que o sul e o extremo sul do estado do Piauí também já contam com registros. Quatro casos em Piracuruca, três em São José do Divino e apenas um em Parnaíba, que foi, inclusive, o óbito já registrado. E aí